Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Como vocês estão aí na casinha de vocês, está tudo bem E hoje a gente trouxe um vídeo muito especial para vocês Que são vários looks, várias opções de looks Para vocês estarem se inspirando e estarem criando looks Para vocês estarem usando gente aí no Natal Ou em qualquer outra ocasião Eu sei que tem muitas pessoas que não comemoram o Natal e tudo bem Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim Nossa Lu, mas eu não gostei desse look para usar no Natal Eu posso usar em outra ocasião? Sim gente, claro que pode Eu costumo dizer assim, que as regras são a gente que faz Aqui eu só estou indo dar ideias para vocês Usarem alguma peça que vocês têm na casa de vocês Que vocês vão olhar para as minhas roupas e vão falar assim Nossa, é parecido com o que eu tenho aqui em casa Gostei dessa ideia Todas as minhas roupas são muito simples, né gente? Tudo de brechó, a maioria na verdade, né? Essa peça aqui por exemplo não é de brechó Mas a peça de baixo é de brechó, entendeu? Então eu quis trazer looks assim para vocês Para dar uma ideia para vocês aí, entendeu? Eu sei que tem muita gente que não se importa com essa coisa De usar roupas específicas no Natal com cores E tudo bem gente, não tem problema Vocês não precisam considerar que será apenas para o Natal Pode ser para qualquer outra ocasião Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like Porque eu estou trazendo muitos vídeos relacionados a brechó aqui para o canal Já tem uma playlist aqui no canal, tá? E por aqui gente, no meu canal eu falo muito sobre Mostro a minha rotina de dona de casa e maternidade na real Tanto é que se você não gosta desse estilo de vídeo de brechó Dá uma olhada aí, porque ontem inclusive eu postei um vídeo do meu dia a dia Da minha rotina de dona de casa, tá? Então eu vou mostrar para vocês gente O primeiro look que eu escolhi Para vocês, dar aquela ideia para vocês aí no Natal Mas antes eu queria falar para vocês Que hoje eu vou montar um look com essa saia Gente, lembra dessa saia que eu comprei no brechó da Geralda? Comprei não gente, eu ganhei essa saia, tá? Então assim, assistam esse vídeo até o final Porque eu estou muito ansiosa para ver o que eu vou montar com essa saia Que eu ainda não sei, não fiz o cronograma Enfim, mas eu acho que vai ficar muito legal Ó, no primeiro look eu coloquei então Essa camisa aqui gente, que é do AliExpress Tem muitos anos Gente, eu tenho muitas roupas antigas, tá? Então, eu sempre uso essa camisa gente Nossa, quem me acompanha há muitos anos aqui no YouTube Sabe que tem anos demais que eu tenho essa camisa Eu amo ela, eu sou apaixonada por ela gente Volto e meia eu estou usando Então assim, para uma pessoa que não quer um look todo vermelho Eu acho que isso aqui seria uma ótima opção As minhas camisas gente, para ficar assim mais charmosa e tal Eu gosto de prender até aqui em cima, entendeu? Abotoar até aqui em cima Se você não gosta, tudo bem Você pode abotoar normal para mostrar aqui um pouco O colo também fica bem bonito, né? Colocar um colar Eu gosto muito de colocar colares aqui por cima também Eu só não coloquei porque correria, né gente? De mãe Enfim Aí eu vou mostrar o look todo para vocês verem Coloquei aqui uma calça social Essa calça aqui gente, é de brechó Ela fica bem coladinha no corpo Gente, eu estou assim Feliz demais Porque essa calça não estava me servindo Então assim, com essa evolução de eu estar tomando super chá Esse B que é o seca barriga Eu já consigo notar, sabe? Algumas diferenças Nas minhas roupas Ai meu Deus Eu fico muito feliz, sabe gente? Então essa calça aqui é uma das calças Que estava parada no meu guarda-roupa E que agora está me servindo E eu paguei, gente Acho que foi 5 reais nessa calça No brechó Tem muito tempo Já vai fazer um ano Aí eu vou mostrar o look todo Para vocês verem como ficou Coloquei um sapatinho, né? De saldo E essa calça é fleca Aí eu vou mostrar o look todo Para vocês verem agora, tá? E para quem acha que é impossível montar um look Ficar bem arrumadinho usando t-shirt Eu vim provar para vocês, gente Que é possível sim, tá? Essa t-shirt aqui, ó É da minha loja, Lourmato Só que está inativa no momento Não estou vendendo, tá, gente? Mas um dia pretendo voltar Se Deus quiser Que é onde eu vendo t-shirts Umas roupas bem descoladas E bem bonitinhas, tá? Só que é como eu falei para vocês No momento está inativo Então nem vou deixar o Instagram A lojinha para vocês aqui Porque não estou vendendo Mas eu estou fazendo volta um dia Se Deus quiser Então eu vendia muito essas t-shirts aqui, gente Essa aqui é na cor vermelha Ideal para usar no Natal, né, gente? E é como eu estou falando para vocês, gente Primeiro, se vista de amor De alegria De paz De esperança Porque o verdadeiro Natal, gente Ele vende dentro do nosso coração E da nossa fé Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Não é roupa Não é decoração de Natal Não é nada disso Que vai trazer Como que eu posso dizer? Que vai simbolizar o Natal na sua vida A gente se veste para o Natal A gente faz isso mais por uma questão Assim de cultura mesmo E por se sentir bem, né? Claro Mas, enfim Bom, vamos lá então Então nesse look aqui, gente Eu coloquei a t-shirt vermelha E aí, inclusive Eu até usei esse look Ano passado, gente Aqui em casa Numa ocasião aí, ó Nem era Natal Eu até tirei uma foto Usando esse mesmo look aqui Para o Natal Mas eu acho que não era Natal Não, gente É uma coisa assim Mas eu gostei tanto Que eu falei assim Não, vou mostrar para as meninas Que é uma ótima opção De vocês combinarem aí Coloca uma t-shirt vermelha Coloca uma calça jeans Gente, fica muito descolado Aí eu coloquei esse cinto aqui, ó De animal print Que é uma coisa que é tendência, né, gente? Que usa muito E olha isso E esse jeans aqui É a peça-chave do nosso brechó, né? Essa calça, gente Eu paguei 5 reais nela No brechó É uma calça montinhos Estilo retrô Não é vintage Depois eu vou trazer para vocês A diferença de retrô e vintage Aqui para o canal, tá? E aí eu vou mostrar o look todo Para vocês verem Essa calça, gente Eu dei a barra nela Não, pensa no trem estiloso que ficou Vocês não têm noção Nossa, eu amei, gente Esse look Eu vou mostrar para vocês E vocês podem ver, né, gente? Que eu não faço pose nenhuma Para mostrar os looks para vocês É tudo bem simples mesmo Porque é a look real Aqui que vocês conhecem Entendeu? Entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau Agora mais uma opção Gente, que é a blusinha de palhaço, né? Eu acho que já pegou já Se vocês não sabem do que eu estou falando Assista o último vídeo de brechó Que eu posei aqui no canal Eu falei assim É essa blusinha que parece blusinha de palhaço E todos vocês Lu, parece realmente Parece uma blusinha de palhaço Mas é linda Ó, e deixa a mamãe fazer o vídeo dela Aí, gente Eu coloquei aqui, então Aquela blusinha Olha como que ficou legal Vermelha, né, gente? Também pode ser usada no Natal Olha isso Que gracinha que ficou E aí, eu coloquei com essa calça Montinhos, ó Que é bem altinha Gente, fica muito estiloso, né? Olha o que gracinha Gente, eu acho que até agora De todas as composições Que eu montei Eu acho que essa daqui Está sendo uma das minhas preferidas, viu? Eu sou apaixonada, gente De montar composições assim, ó Aí agora eu coloquei esse vestidinho aqui, olha Ele é todo xadrezinho assim E foi a minha irmã que me deu, gente Ela comprou esse vestido Por R$8,00 no brechó Só que aí não serviu ela Eu acho que deve estar fazendo um ano também Então o que eu fiz? Eu pedi pra minha sogra Dar um ajuste nele pra mim Gente, fica a coisa mais linda do mundo Eu vou mostrar pra vocês É uma outra opção Coloquei com o All Star vermelho Ai, meu Deus Muito fofo, gente Muito fofo Aí no caso aqui, né, gente A peça de brechó É o vestido Ah, nossa Eu vou estar apaixonada Ficou lindo demais Olha aí, gente Que gracinha Muito simplesinho, né? É uma peça assim Muito simples Aí eu vou mostrar pra vocês Então com tênis Pra vocês verem Que fofo que ficou Assim, pra usar no domingo Olha só pra vocês verem Não precisa nem ser Somente no Natal Pode ser no domingo Qualquer dia aí Que você quiser, entendeu? Se você tiver um vestidinho Nesse estilo Coloca uma blusinha assim De manguinha Porque como vocês podem ver Fica muito fofo E agora chegamos o que, gente? No momento da saia vermelha E eu tô chocada, gente Eu tô literalmente chocada De como que a saia ficou linda Gente, maravilhosa Tenho certeza que vocês vão gostar Aí, ó Somente com essa saia Eu quero montar Várias composições Pra vocês verem Gente, achou uma saia midi aí Perdida em brechó Bazar Pega Porque, ó Tem como ficar muito estilosa Com esses looks Não tem nada aqui na frente Gente, é possível Ficar muito estilosa Usando saia midi No meu caso Que eu sou baixinha Tem muita gente que gosta De usar com tênis Essas coisas assim No meu caso Que eu sou baixinha, né? Quando eu for usar essa saia Eu irei usar Com a sandália alta, né? Uma sandália de salto alto Como essa que eu estou usando aqui agora Gente, pra ir num casamento Você monta uma composição assim, ó Com a blusa bem arrumada Igual eu vou colocar ali Daqui a pouco Vocês vão ver Gente, dá pra ir em um casamento Qualquer evento mais social, entendeu? Fica muito bonito E claro Se você for pra uma ocasião Mais especial no Natal Você irá usar no Natal, né? Gente, eu tô passada E eu vou mostrar pra vocês Então como que ficou Coloquei aqui a t-shirt vermelha E a saia, gente Olha isso Acho que vocês não estão vendo direito, né? Então eu vou abaixar aqui Pra vocês verem Vou abaixar o celular Pra vocês verem Como ficou lindo Bom, gente Gente, aí tem muitas pessoas Que gostam, né? De usar a saia midi Com esse stopper aqui, né? Eu nem vou mostrar muito Porque ele é bem cravado Eu, particularmente Eu não gosto, tá, gente? Pra eu usar com um cropped Ou um topper Assim, esse topper Ele tem que ser muito mais trabalhado E muito mais reservado, entendeu? Eu não gosto de usar assim Mas tem gente que gosta, né? Eu acho até bonito, né, gente? Assim, em alguns casos Esse aqui mesmo Eu não acharia Pra mim, isso aqui é uma lingerie normal Mas tem muita gente Usando como topper Eu, particularmente Eu não gosto de usar assim Sabe? Se for um É como eu falei pra vocês Se for pra eu usar Um topper Assim Eu prefiro que seja Mais tampadinho Mais reservadinho, entendeu? Mas tem gente que gosta Tem gosto pra tudo, né? E em algumas pessoas Eu acho que fica bem bonito Olha Aí você coloca assim Ó Saltão Olha só, gente E aí fica assim, né? Eu acho que eu colocaria Uma blusinha de alcinha, né? Embora eu não gosto muito de alcinha Mas Olha só Pra vocês verem Define bem aqui, né? Um pouco E aí fica assim Ó Bem estiloso Bom, gente E agora Real Realzão mesmo Eu coloquei pra vocês Uma outra camiseta Que é uma blusinha Eu considero ela Como uma blusinha Mais social Que ela tem um tecido Mais assim Como que eu posso dizer? Um tecido mais rico Vamos dizer assim, né? Que não é uma malha Não é nada disso É um tecido muito melhor Sabe? Então O que que eu fiz? Eu peguei essa camiseta Deixa eu chegar bem pertinho Pra vocês verem Como que é o tecido dela É como se fosse um setinho Uma coisa assim, sabe? É bem bonita essa blusa Eu acho que é uma blusa Que pode ser usada assim Literalmente Em qualquer ocasião Né? Você coloca um blazer Aqui por cima Fica a coisa mais chique do mundo, né? Barulhinho do Henrique Viu, gente? Aí eu decidi Então Colocar Dei um nozinho aqui Que ela é mais comprida Eu usaria super, gente Esse look Eu achei que ficou muito elegante Aí eu vou mostrar Pra vocês completo aqui Como que ficou, tá? Olha Bom, gente E agora por último Mas não menos importante Eu coloquei essa camiseta Aqui, ó Que não é de brechó É de fast fashion Mas a saia Mas aí, gente, ó Dica pro look Que ficar estiloso Que ficar estiloso Olha E ficou assim, gente Olha E ficou assim, gente A coisa mais linda Charmosa E estilosa Do mundo Olha Olha isso Bom, gente É uma peça Olha, gente Não que eu esteja Em uma peça Enfim Mais arrumadinha Entendeu? É só isso que eu tô querendo dizer Mas enfim, gente Esses foram os looks Que eu fiz pra vocês aí Looks especiais de Natal Se vocês gostarem muito desse vídeo Eu posso estar até indo no brechó Tentar garimpar algumas peças de Natal Assim, pra vocês verem Que é possível E posso estar fazendo também um vídeo pra vocês Montando looks para o ano novo, né? Eu sei que muita gente não vai sair de casa Eu mesma sou uma delas Que acho que vou ficar aqui dentro de casa Mas também penso assim Que não é por causa disso Que você não vai deixar de arrumar, né, gente? Vamos arrumar Vamos ser bonitas Felizes Vamos colocar nossa autoestima lá em cima Até porque nós somos mulheres maravilhosas Todos vocês Eu, vocês que estão me acompanhando E enfim Já tem um neném aqui me pedindo alguma coisa Vou atender ele Muito obrigada Olha aí, gente Olha a situação Então, muito obrigada Por vocês terem assistido esse vídeo Fiquem com Deus E até a próxima, gente Tchau, tchau Tchau